Alô meu povo, aqui quem fala é Marcos Rodeio Eu estou aqui hoje pra falar pra você e fazer um convite Nosso CD aqui da Mayara Mazi, tocando na Rádio Paulista FM E quero fazer um convite pra todo o Brasil inteiro tocar Mayara Mazi Alô meus companheiros, meus amigos, meus irmãos de Rodeio Segura essa peão, Mayara Mazi tá no nosso coração É isso aí, Mayara Mazi, novo CD em todo o Brasil Já tocando nas festas de peões em todo o Brasil Segura a peão, porque aqui o limite é o Brasil A solidão, quando bate ela arrasa Jaime Solução, comunicador de imprensa